Música 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 E aí, tem gente como se voar? Não tem, certo? Então, vamos lá! 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 4 4 5 5 Um pouco de movimento Um pouco de movimento Depois de seguida Um pouco de movimento Um pouco Devoi em um pouco Muito bem ok , 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 Tô , , �icando má Take-Juz Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti